Brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico É putaria do coberto até o final Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem em mim Vem em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem em mim Vem em mim Vem em mim Colômbia Colômbia Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem em mim Conhecida ponta a ponta do Rio de Janeiro Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem em mim Vem em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem em mim E as pepeca vem em mim E as pepeca vem em mim